Quem tá cansado da licença do caminho Quem acredita, dê as mãos em vão e morre Pois quem tropeça no primeiro desatino Tem pouca força na construção dessa história Não adianta inventar novos caminhos Porque jamais não conseguimos convencer Capitalismo nunca foi de quem trabalha Caso direitos ou a luta faz valer Capitalismo nunca foi de quem trabalha Nosso direito só a luta faz valer Nós estamos aqui em vários movimentos sociais Do campo e da cidade Mobilizados nesse momento para denunciar A situação política que vive o nosso país Onde nós estamos num retrocesso de direitos Da classe trabalhadora, tanto urbano como rural E por isso o MST também, junto com outros movimentos do campo Se junta à marcha do Grito dos Excluídos No 7 de setembro aqui em Porto Alegre Esse grito dos excluídos nesse momento atual Talvez se ressignifica aquilo que foi o grito dos excluídos na década de 90 Onde os excluídos saiu à rua Aqueles que eram fruto do modelo Excluídos fruto do modelo do neoliberalismo E nesse momento em que o nosso país vive um golpe Certamente essas medidas neoliberais se reposicionam Portanto, esse é mais um dia de luta, de mobilização com a classe trabalhadora Onde os camponeses se colocam junto com a classe trabalhadora nessa movimentação E esse revendo traz presente o passado De uma semente que deu vida a um movimento Entre um broto novo, demarcado e de brilhante A englojeada natalina com o fimento Não adianta inventar novos caminhos Porque jamais não conseguimos convencer Capitalismo nunca foi de quem trabalha Nosso direito só a luta faz valer Capitalismo nunca foi de quem trabalha Nosso direito só a luta faz valer Nós estamos numa semana de mobilização nacional dos movimentos do campo Da frente unitária do campo Onde que aqui no Rio Grande do Sul nós ocupamos o prédio da Receita Federal e do INCRA Com a nossa pauta que é de dar seguimento aos processos da reforma agrária Principalmente assentar as famílias hoje que estão acampadas Como também a estruturação dos assentamentos Que vários processos ficaram congelados nesse processo político do país Onde que o INCRA está impedido pelo TCU De dar prosseguimento à estruturação dos assentamentos A documentação, assentamento de novas famílias Liberação de créditos E liberação dos documentos também das famílias já assentadas Nós estamos vivendo enquanto movimento social hoje Uma perseguição política E por isso essa ação do TCU E por isso congelamento também de todas as políticas públicas Para o desenvolvimento da reforma agrária popular Que é o que nós defendemos Estamos aqui com gente séria Gente trabalhadora Gente que se organiza Que não se entrega Viva a classe trabalhadora Viva o povo brasileiro Viva o povo brasileiro Viva o povo brasileiro Eu nunca me dirijo Viva o povo brasileiro Viva o povo brasileiro Não chora, minha barulha Vem, tiro, chapéu, carico E a minha voz tá chorando ainda Eu ganho amigos, não brinco E a minha voz tá chorando Eu ganho amigos, não brinco